Morte é sempre um dado aterrorizante e mais ainda com a curva sempre crescente. Portanto, para nós, para os bancários, é sempre fundamental que a gente possa estar denunciando e cobrando medidas eficazes para proteger as pessoas. E a banco hoje pode significar para quem está trabalhando e para o cliente uma operação de risco. O que vocês sugerem como medidas para proteger os funcionários vigilantes dos bancos? Nós temos, primeiro, que os bancos têm de cumprir a lei, uma lei de 83. Além dessa lei, outras medidas que nós temos sugerido. A porta de segurança como obrigatória, divisórias, câmaras e, principalmente, para proteger o cidadão que vai sacar dinheiro do banco, as divisórias e os biomes. Os bancos, o discurso dos bancos, normalmente, tem sido um discurso bem irresponsável. Que o problema da saídinha não é um problema dos bancos que acontece fora do banco. Mas, para nós, é um problema dos bancos que começa dentro dos bancos. Portanto, é uma responsabilidade dos bancos. E aonde já foram instaladas divisórias ou biombos, ficou comprovado de que foi eficaz para diminuir ou quase para zerar as mortes. Agora, existe também alguma ideia de criar cursos para os vigilantes para se proteger nesse sentido? Na verdade, os vigilantes já fazem curso. A cada dois anos, renova esses cursos. O grande problema também é que os bancos contratam empresas nem sempre qualificadas para cuidar da sua segurança. E aí, os profissionais, às vezes, estão nas agências desprotegidos porque não têm suporte por parte das empresas. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri